Foque em maquinários que tenham a capacidade de produção onde você, onde você, de fato, tenha total autonomia sobre eles. Ou seja, se você pegar hoje, por exemplo, se você entrar na loja do batateiro, você vai observar ali que todos os fritadores, eles têm cubas moduladas, entre duas e três cubas moduladas, mais cuba de extensão. E nesse processo de preparo, você tem vários pratos que você pode trabalhar ao mesmo tempo. Eu citei aqui três. Vamos lá de novo. Batata palito, batata espiral e batata ribbon. Vamos tracar aqui as chifras. Batata ribbon. O que vai acontecer em cima disso aí? Com esse fritador, eu sozinho consigo fazer uma produção para atender até 20 clientes por hora, 20 clientes por hora, trabalhando sozinho. Eu não preciso ter um colaborador ali. Eu consigo fazer tudo isso sozinho. Eu não vou precisar de um monte de gente trabalhando. Talvez eu precise para atendimento de balcão, mas a minha cozinha, ela é coordenada simplesmente por mim. Ela é coordenada, ela é limitada simplesmente nas minhas mãos, eu tenho total domínio sobre esse projeto. Tanto para produção, atendimento ao cliente e comercialização dos pratos. Atender, dar troco, passar cartão, pegar dinheiro, entrega dinheiro, prepara, faz mais uma posição, entrega para o cliente, troca ali, tira, papapá. Eu consigo fazer tudo isso sozinho. E se você parar para pensar, quando a gente está começando, se você não tem total habilidade sobre o negócio ainda, isso pode ser uma coisa complexa para você. Ou não, se você tiver equipamentos corretos. Então, quando você tem essa facilidade, que todo negócio está ali nas suas mãos, simplesmente o seu equipamento te dá capacidade de trabalhar sozinho, vai facilitar o quê? Nesse começo, você tem conhecimento maior da sua praça de preparo, tá? Você conhece todas as suas praças ali de preparação dos seus pratos. Você consegue também reduzir os custos. Por quê? Porque você não tem que comprar mais um equipamento, você não tem que ter mais um colaborador. E tem gente que fala, ah, meu negócio está crescendo, tive que comprar mais duas fritadeiras. Comprei mais duas fritadeiras, coloquei lá, contratei mais duas pessoas. Gente, vocês estão enlouquecendo, vocês vão dizer isso aí. Essa ideia, ela não é tão inteligente assim quanto ela parece. Por quê? Se agora você tem duas fritadeiras, né? E agora você tem mais dois colaboradores, ou seja, sua quantidade de consumo de gás é maior, certo? A sua quantidade de consumo de gordura é maior. Agora você tinha dois salários que iam para o seu bolso, agora esses dois salários vão para cada um, para um colaborador, beleza? Produto de limpeza que você usava para um equipamento, agora você gasta para limpar dois equipamentos. Quando um único maquinário correto, ele resolveria todos esses problemas. E você só precisaria contratar essa quantidade de pessoas, ou até adquirir mais um maquinário, quando de fato você tivesse volume de vendas para isso. Claro que acontece tudo muito rápido, claro que dá para você fazer isso rápido, tudo bem. Mas, se em três meses eu consigo trazer cinco, dez, quinze mil reais a mais para o meu bolso, eu estou bem satisfeito. Eu, Rafael Alvoré, vou ficar bem mais satisfeito, bem mais feliz do que estar repassando isso aí para outras pessoas, mesmo que sejam colaboradores da minha empresa, funcionários e empregados da minha empresa, mas isso aí pode servir para a educação do meu filho, para trocar meu carro, para acelerar a quitação da minha casa. Isso pode me dar uma viagem de férias maravilhosas, pode me dar uma qualidade de vida maior, sei lá, fazer um investimento, sei lá, qualquer coisa parecida, ou até montar mais uma outra loja. Aí sim eu pego esses funcionários e coloco lá para poder trabalhar. Então, dá para você fazer muitas coisas por trás desse pensamento aí. Então, focalizem maquinais onde você consiga fazer esse trabalho inicial sozinho, independente do conceito estrutural que você vai estar trabalhando. Ah, Rafael, mas aí quando você está falando, se eu for trabalhar numa pracinha, por exemplo, se eu for trabalhar numa barraquinha, numa pracinha da sua cidade ou numa rua movimentada, E aí, como é que vai ser? Se você tiver domínio total sobre o seu equipamento, está muito fácil. Se essa rua tem muita gente passando, se é um evento grande, se não for, está super tranquilo de você manter suas atividades ali, gerando o resultado que você precisa, tá bom?